Dali boy, tchacarai! Se alguém chegasse pra mim, eu quero você de soldado do exército, e eu vou, botava uma peruca de dread, uma calça camuflada, uma camisa da jamaica, chegava lá de boa, e ela dizia, oxê, e cadê o soldado do exército? O senhor aqui, ó, o exército de Jardim. Filma o capacete, regueiro. Bota o capacete e rasta. O quê? Não dava. Não tenho maturidade pra isso, não. Eu sempre achei muito engraçado, ó, porra, soldado do exército. Será que a pessoa dessa se toca ver no comercial do alistamento militar? Você chega de boa. Abra a porta do quarto, tá a televisão lá. Se você tem 18 anos ou mais, aliste no exército. E ela aqui, ó, com o braço forte e a mão amiga. Eu sempre tentei entender, mas eu acho que é tipo, sei lá, o empoderamento, né, por o herói da pátria, o exército, fardado, aquela moral, né, e aí, porra, é dar aquele negócio, né. Difícil, né, eu acho que alguém tem fetiche pra um guarda da CET, né. Se bem que seria muito engraçado alguém ter um fetiche em guarda de CET, eu quero que você vim aqui de guarda da CET. Vai, a guarda da CET, só na canetada. E ele, vai, toma aqui essa gravíssima. Vem pra cá, avança esse sinal vermelho, vai, avança esse sinal vermelho. Isso, muito bom. Um vai ficar na faixa amarela, vai, vai, vai ficar na faixa amarela. Quero você aqui de ladinho na zebrada, na zebrada, vem. Ia ser muito bom. E ela, vai. Acaba com a minha vida. Me fode. E aí, ele aprendendo habilitação, chamando guincho. Muito bom. Agora tá sendo perigoso esse negócio de fantasia sexual hoje em dia, assim. Porque hoje em dia a gente tá combinando tudo pelas redes sociais, né. E o povo tá com a mania tudo de falar errado nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Amigo meu ficou com a menina que falava tudo errado nas redes sociais. Conheceu ela no Tinder, botou ela no WhatsApp. Aí, porra, era próximo com dois S. Escrevendo. Com I e N. Maravilhoso. Era chegando. Uma vez eu tava com ele, ela mandou um áudio. A gente tava bebendo, ela mandou um áudio feliz. Ela mandou, olha, tá tomando bodóis. Nesse nível. Aí, ela mandou pra ele assim, ó. Quero que você venha hoje vestido de soldado. Meu amigo também gosta das coisas. Era do quartel. Foi. Couturnão. Calça. Camisa do quartel. Chegou lá, ela fez. Oxi. E cadê o capacete? Ele. Que capacete? Ela. Menina, aquele capacete. Que tem um negócio na frente assim? Negócio na frente? De guerra? Ela disse, não, menina. Aquele capacete que vem aqui na frente, as luvas de couro. Ela disse, de couro? Não era soldado. Ela disse, soldado. Tu é burro, é? Aí ele, burro. Tu escreveu soldado. Ela disse, só porque eu esqueci o acento de chapeuzinho no último, ó. Soldado. Eu nunca tive, não, esse negócio de fetiche, não. Não tive, não tive. A única coisa que eu fiz, foi sexo por telefone. Na época dos três segundos. Vocês estão lembrados dos três segundos? Tinha três segundos. Antigamente era o seguinte, a gente tinha que ligar pra pessoa e falar em três segundos, senão eu gastava crédito. Era só, tipo, dar um recado rápido, dizer onde tava, ou mandar tomar no cu. Era só o que dava tempo. Era muito bom aquilo. E tinha gente que era experiente com aquele negócio. Que criava uma expectativa na outra pessoa. Ligava, fazia, ó, e de ligar. Aí a outra pessoa ficava, caralho, o que foi? Aí ligava de novo. Vai tomar nesse teu cu. E de ligar. Era maravilhoso. Três segundos. O bom pra quem fazia sexo por três segundos era que tinha ejaculação precoce, né? Que era na lata. O cara ligava, já dava aqui, ó. E aí, já teria roupa, tá como? Aí a pessoa mandava. Já teria a calcinha, vou tirar o sutiã agora. Aí ele, ah, acabou. Lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Aí uns fetiches de porra não, tem uns caras que tem fetiches de mulher vestida das coisas, né? A mulher vestida de, o cara, a mulher tem do cara vestido de saudade, não sei de quê. O cara tem, sei lá, a mulher vestida de enfermeira. Eu nunca tive esse fetiche do negócio de mulher vestida de enfermeira. Quer dizer, eu não tinha antigamente. Hoje em dia, porra, eu não sei o que tá me dando. Ultimamente, eu tô com tesão em enfermeira. Porque eu tô em casa de boa, eu fico imaginando a enfermeira vindo, olhando pra mim, desgraçada. Vem, ó. E ela toda de branco, cabelinho assim, não, não, eu prendo perto do olho, assim, ela vindo perto de um de mim, eu doidão já. E ela aplicando vacina. Eu doido já. Qualquer uma, tô nem aí. Pode ser uma dose, duas doses, três doses, eu tô cagando. Qualquer uma, irmã. Eu tomo nos dois braços um Astra e um Zênica. Tô nem aí. Astra Zênica, Janssen, Pfizer, Pfizer, qualquer uma. Maisena, Mucilon, eu tomo qualquer uma. Ou se a RedeTV lançar uma vacina dela, eu tomo. João Klebervac, Luciana Gimênica, qualquer um. Eu quero acabar com essa porra, vizinho. Os fetiches. Então, né, tem uns fetiches. Agora tem um fetiche que tá em moda agora, que é o pessoal que tem fetiche em pé. Nunca vi isso na minha vida. Agora é o pessoal que tem fetiche em pé. Não porque pé é podólatra. Agora, né? Podólatra não, podólatra, né? Não, sei lá. Fetiche em pé, eu nunca entendi essas porra. Fetiche em pé. É bom pra mandar nude, né? Que o cara fala, ei, manda um nude. A menina diz, agora eu não tenho como mandar, não. Ele, oxe, só tira o sapatinho, tira o sapatinho. Daqui eu já consigo ver aqui, já. Então, meu amigo, meu que tem negócio de fetiche em pé. Não porque fetiche em pé, ele chegou pra mim e disse, ei, porra, a menina que eu tava ficando mandou um nude. Eu disse, eita porra, como foi? Ele, oxe, que dedão. Porra, lindo, pintadinho de amarelo. Eu disse, eita, o outro tava de verde, pelo menos, em época de copa, não. Eu disse, que porra de pé, meu irmão. Pensei que era o peito, ele, também. Eu disse, ah, pelo menos isso, caralho. Como era grandão, ele, oxe, então começava daqui até... Eu disse, que porra de pé, meu irmão. Eu disse, tu não imagina nada com o pé, não. Eu disse, imagino, bater numa falta, um pênalti no cantinho. Não no sexo. Aí, porra, fetiche... Tem uma galera que tem um fetiche de transar em lugar proibido, né? Transar em lugar perigoso. Tem alguém que tem um fetiche de transar em lugar perigoso? Aí, grita aí, o pano saber quem é. Ah, porra! Bicho, tem uma galera que tem, né? Transar, sei lá, na rua, na igreja, na praia. E até em lugares mais perigosos ainda. Mauá, diatema. Tem uma galera que gosta desse negócio. Eu tive uma namorada que tinha um negócio de desejo de transar em lugar estranho assim. Ela queria porque queria transar na escada do meu prédio. Doida, doida, varrida. Aí, chegava, eu quero agora, agora. Eu disse, não, menino, tá doida, porra! Na escada de uma pessoa, ela disse, vem, vem, vem. Eu disse, ei, meu irmão, vai pra lá, porra! Ela disse, não, menino, eu quero aqui na escada do seu prédio agora. Eu disse, menina, olha seu Paulo ali. Aí, ela, seu Paulo tá ali. E seu Paulo aqui. Eu disse, ei, porra! Vai pra lá, cara. Ela vem, ela me empurrava. Eu disse, não, não, porra. Ela, vai, vai. Eu disse, eu roubando uma carma, hein, tudo bem? Ela, oi, Flavinho, tá bom? Quer um bolinho? Eu disse, não, eu já tenho aqui, obrigado. E ela, vai, vai, senta aí na escada. Eu disse, não, ela, vai, senta aí na escada. Eu sentava assim, ela, vai, subindo em cima de mim. Eu disse, meu irmão, para, meu irmão, tá na meio da escada aqui. Ela disse, não quero saber da escada, não. E eu tentando olhar aqui de lado aqui, ó. E ela sentando de cima aqui, eu virava pro lado aqui. Eu disse, meu irmão, tá vindo uma família aí, porra! Ela disse, eu quero que você goze na frente da família. Eu disse, ô, Suzane Richtofen, dá uma segurada aqui. Que porra é essa, irmão? Ela falou, eu quero lhe levar nas estrelas. Eu falei, eu quero continuar morando aqui. Eu falei, é doida, porra. É umas doidices, bicho, umas doidices. Tem gente que gosta de usar comida na hora do sexo, né? Chocolate, chantilly, leite condensado. Bolsonaro tem um feitiço desse, inclusive. O negócio do leite condensado, ele gosta. Aí, porra, usar os negócios, né? E fica colando, né? E, porra, fica pegando depois do negócio. Inclusive, não sei se vocês sabem, foi depois de duas mulheres fazerem isso que surgiu aquela expressão cola velcro. Foi disso aí que apareceu. E aí, porra, vamos botar aqui, ó. Uma vez a menina chegou pra mim e fez, ei, posso te chupar com leite condensado? Eu disse, se não for moça, que eu acho muita responsabilidade. Talvez uma camponesa, um LG. Eu disse, oxe, LG, não cabe não a televisão aqui, não. Acho que é parente da soldadora, né? O bom foi um amigo meu lá do Nordeste. Um amigo lá do Nordeste, ele falou, bicho, a menina saiu comigo, e aí ela queria usar os negócios. Aí ele contou que ela falou assim, eu quero leite chupar usando um negócio que eu trouxe. posso? Aí, nossa, pode. Ele jurando que era um house preto, um gel, ela tirou uma tapoé com cuscuz. Pensei, bom que o ovo já tá ali do lado. Cuscuzinho com ovo, porra. Passa uma manteiga pra deixar... Só faltava um café. O ruim é que queima a cabeça da bicha, mas deixa pra lá. Tem um que é o famoso, que é o sadomasalquismo. Que é a porra, ganha do... Uh, gosta de apanhar, de dar nos outros, ser castigado, não sei o quê, 50 tona de cinza, Christian Grey, porra. Uh, eu não sei, eu não daria pra isso, não. Eu sou mole. Uma tapa na cara, eu já tô puto, já não gosto. Imagina alguém me amarrando, braço, perna, eu sem ação nenhuma, aí tomo chicotado em mim. Pá! Pá! E eu, porra, sofrendo, sem defesa. Qualquer coisa em mim dói. Eu sou, nossa, eu sou muito frouxo, aí, porra, dando chicotada. Na hora, quando eu estivesse no meio do negócio, eu ia parar e falar, ô, 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 queridona. Dá pra dar uma segurada aí nessa tua diversão, porque pelo que eu tô vendo aqui, tá muito divertido aí. É só... Nossa. Deixa eu só dizer um negócio aqui. Vem aqui no meu ouvidinho aqui, só pra eu falar aqui. Tá doendo com o sol caralho, mano. A barriga já não aguenta mais, não. Tira a cordinha do meu dedão, hein, tá? Andou do caralho. Tem uns 35 minutos já, porque minha rola tá mole, mole, mole. Inclusive, se tu preferir assim, se for do teu agrado, joga o chicote pra lá e dá em mim com ela, tá molona. E outra coisa, imagina eu lá, vulnerável, braço e perna amarrado, quem garante que não iam violar meu cu? Tem gente que ama, tem gente que acha lindo, nada contra, mas comigo não dá, irmão. Dá um choque do caralho, chegou perto da mão, já, ei, porra. Já dá um, ei, ei, dá uma subidona aqui, assim, ó. Eu juro pro Deus, todas as seis vezes foi muito incômodo. Brincadeira. Foi sete. Aí, a doideira é isso, pô. Uma menina uma vez saiu comigo, a gente foi pro restaurante. Vamos pro restaurante, você quer? Vamos. Aí a gente lá comendo, de boa, comendo. Aí ela chegou com a mochila assim, ela fez... Olha aqui embaixo da mesa. Eu tô olhando. Ela abriu a bolsa aqui, ó. Quando eu olhei, corda, luva, chicote, uns pedaços de borracha. e eu olhava pra ela, olhava pra bolsa e ela tava assim na mesa, ó. Aí ela fechou o zíper, sabe pra onde eu vou levar saindo daqui? E eu aqui, ó. Deus queira que seja pro crossfit. Vamos ficando por aqui, senhores e senhores. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Que plateia foda. Aplausos. Aplausos. E aí